E aí filhotinhos, eu sou a Aninha, hoje eu tô gravando mais um vídeo pra vocês de Robots! E eu sei que como é o pai? Fala galerinha! E eu sei que sabe pra fazer o quê? O quê filhona? O Lucas? Lucas? Luca! É o Luca galera, e o quem? O Luca e o Alberto! É isso aí galera, a gente vai fazer o Luca e o Alberto daquele filme Luca galera, a gente vai tentar fazer eles bem bonitão aqui, e eu espero que vocês gostem. E a gente vai ter que ir lá pra praia né filha, pra se vestir lá na praia, porque eles são da praia né? É mesmo! Será que se a gente entrar na água a gente vira aquele... Monstro do mar? Monstro do mar? Será? Eu acho que assim, eu quero testar, eu quero ser o monstro do mar! Mas peraí, 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 a primeira coisa, eles tem o quê? Uma casa na árvore, certo? Eles tem que subir lá em cima, pra pegar e tal, então eu vou fazer o seguinte, vamos lá em cima, a gente compra uma casa na árvore, depois a gente desce pra praia, pode ser? Ok, que é a casa dos amigos dele. É isso aí, que a gente se veste lá na praia, então vambora lá em cima, lá comprar uma casa então? Bora! Então a gente vai subindo, eu vou deixar o Lequinho falar rapidinho, porque ele já tá aqui cutucando a gente, né? Sabe como é que o Lequinho é apressado né galera? Eita, é cutucando a costa. É isso aí, vou deixar o Lequinho falar e daqui a pouco a gente volta. Pode vir Lequinho! Pode! Filhotinho, já deixou o like? Deixa o like! Só pica ali embaixo, no dedinho pra cima, deixa o like e se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho, deixa o like, 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 deixa o like filhotinho! É isso aí galera, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra ajudar a gente galerinha. Agora a gente vai comprar a casa na árvore aqui galera. Vocês já viram essa casa na árvore aqui no Brook Heavy galera? Deixa aqui nos comentários se vocês já viram. Ó gente, que não tem atualização nova, eu acho que eu já conheci. Você já conhecia essa casa filha? Eu já conheço, porque muitos anos que eu não tinha aquele vídeo lá no canal, eu ficava aqui. É verdade. A Aninha, antes de jogar com vocês galera, antes do canal ela já jogava aqui né filha? É. Ih, tem uma galera aqui ó, Naruto, policial, o Sebas que é o nosso inscritinho. Policinha! E quem subiu aqui ó, vai querer roubar o dinheiro ó. A polícia! Ah, é policial, então tá tranquilo, tá tranquilo. Meu Deus! Nossa, essa casa na árvore é muito top filha! Meu Deus pai! Você sabia que dá pra subir por aqui ó, pelo tronco da árvore aqui? Tchuk! Aqui ó, dá pra descer e subir pelo tronco da árvore. É sério, é sério pai, você sabe que tem como subir lá em cima? Aonde? Com escada! Lá em cima? Uou, dá pra vir lá em cima da árvore, nem precisa de escada então não, é aqui, já subi. Como? Caramba galera, nunca tinha vindo aqui mano! Você sabe que tem como andar aqui na árvore, né? Que top galera, eu não sabia filha! E tem como pintar, olha, olha! Que doideira galera! Vem aqui as florzinhas! As florzinhas galera! Ah mano, que top, eu não sabia disso! Você não sabia? Agora você vai saber! Galera, se vocês sabiam disso, deixa aí nos comentários pra você saber, porque eu acho que só eu que não sabia disso né? É, porque você não jogava comigo! Você caiu lá embaixo? Eu caiu lá embaixo! Então vamos aproveitar então e ir lá logo na praia, se trocar! Vamos! Quero ser monstro marinha! Então, ó, melhor, melhor, melhor! A gente vai na loja de roupa, como sempre, se troca e vai pra praia pra ver se funciona, quando a gente entra na água a gente vira monstro! Monstro marinho, né? Monstro marinho, monstro marinho! Meu Deus! Então vamos lá, galerinha! Pode acelerar o vídeo até lá na loja de roupa! Aí, galerinha, estamos chegando, estamos chegando! E a Aninha, ó, sempre atrasada, né Ana? É porque eu tô muito cansada! Agora que vai ser maneiro, galera, porque eu não sei como se vestir! Você vai ser quem? O Alberto ou o Luca, filha? O Luca, porque ele é mais maneir assim! Ah, então beleza! Você é o Alberto, escreve aqui do meu ladinho aqui! Meu Deus! Deixa eu falar com nossos inscritinhos que a gente tá gravando pra eles gravarem com a gente! É, pai, eu li isso! O quê, o quê, o quê, o quê? Ô, pai, eu fui clicar aqui e virei esse troço aqui, um frango! A Aninha virou um franguinho, galera! Não, me coma, não! A Aninha é muito doidinha, galera! Ih, virou um frango de verdade, galera! Era pra virar o Luca, era pra virar o Luca, não um frango! Ó, chamei eles pra gravar com a gente, filhona! Eles vão gravar com a gente e agora a gente vai ter que se vestir! Ih, eu até troquei de roupa e nem vi! Então vamos lá! A Deliane, filha, tá pedindo um salve aqui no vídeo! Vamos mandar um beijão pra ela! Um beijão pra você e um salve pra você! Um beijão, Deliane! Meu Deus! E um beijão, Sebas! Um beijão, Sebas! Agora? Meu Deus, pai, virou frango de novo! Você virou frango de novo? Aham! Aqui nas roupas o menino tem frango! Então vamos lá, filha, vamos lá! Eu até agora não entendi como que eu tirei a camisa, porque eu tava conversando com os inscritos aqui, falando de que que era o vídeo e a minha camisa sumiu! Então eu vou começar pela roupa, galera! Meu Deus! Tô começando pela calça e não tô conseguindo! Você precisa de um shortinho azul! Pode pegar até masculino, né, filho? Porque ele é um menininho! Masculino! Esqueceu? Mas eu tava achando aqui! Eu não achei! Não achou nenhum? Não achei masculino nenhum! Ó, eu acho que eu vou achar aqui do Alberto! Deixa eu ver, vamos lá, vamos lá! Ele tem uma calça meio que de pobrinho, assim e tal! Então eu vou colocar essa calça aqui, né? Uma camisa meio claranja! O Luca, filha, ele tem um shortinho azul e uma camisa branca! Uhum! Certo? Certo! Você não achou nenhum shortinho azul? Não! Bota uma calça, então, mesmo! Não tem problema! Já sei! Bota um negocinho bem legal! Já sei! Já sabe mesmo? Uhum! Caramba, rapidão, hein, filha! Pelo meus cálculos, essa menininha aqui, ó, usou esse daqui! Uhum! Então eu posso usar isso! Pode ser, pode ser! Será que vai ficar legal? Sou o primeiro que eu tenho que achar, né? Tá difícil! Tá difícil de achar isso! Tá difícil mesmo, galera! Até agora eu também não achei a camisa ainda, galera! Vou ficar com isso! Apesar que esse shortinho, filha, esse shortinho, essa cuequinha, né, filha, ela tá bem legal, filha, o que você acha? Mas ela é cinza! Ah, mas não tem problema, não tem que ser tudo muito certinho, porque não tem como também, né, filha? Pai, só que a minha cabeça sempre pensa nisso, tá? Ah, tá, então pode fazer, então! Ó, eu já vou colocar meu cabelinho, já! Eu já tô adiantado, já! Eu tenho! A minha não escondeu nada ainda, galera! Eu já vou colocar meu cabelinho! Achei, achei, achei! Ah, tá! Agora eu tenho que colocar uma camisa por cima, né? Blusa branca! Blusa branca! Blusa branca! Blusa branca! Vamos lá, galera! Eu vou colocar meu cabelinho aqui, que eu acho que é igual do Alberto, galera! E por aquilo que parece, é igual do Cascão, galera! Do vídeo do Cascão! Vocês viram o vídeo do Cascão? Eu acho que eles não viram! Se vocês viram, galera, eu vou deixar aqui no final do vídeo, o vídeo do Cascão, galera! É muito maneiro! Do Cascão da Turma da Mônica, né, filha? É, mas pai, por que você tá com uma blusa de mel? É, porque só tem essa aqui, laranjinha meio que tal, assim... Cadê o cabelo desse cara, galera? Achei uma blusa de mel! Achou, achou? Achei, mas não... Mas você não achou aquela blusa branca ainda, né? Não! Ele usa uma camisa meio que tem até golinha e tal... Mas qualquer blusinha branca, eu não tô conseguindo achar o cabelo do Alberto! Ixi! Você já conseguiu achar alguma coisa do Lucas? Só o shortinho, né, que você vai usar esse daí? Luca! É Luca mesmo! Você falou Lucas! Falei Luca, rapaz! Olha, achei um cabelinho que parece do Alberto! Ó, ficou legal, mano! Olha, agi! Agi! E aí, vocês viram o episódio da Gia já? Meu Deus! Vou deixar aqui no final do vídeo também, galera! Tá muito maneiro! Pai, se a gente pular no mar, será que a gente virar monstro marinho? Não sei, só sei que a gente vai ficar sabendo daqui a pouquinho, galera! Então fica até o final do vídeo pra gente mostrar pra vocês lá se a gente vai virar monstro ou não quando a gente entrar no mar, hein? Olha, pai, não coube aquela calça ali, então pôs essa daqui! Mas essa daí tá muito estranha, filha! Olha, tem umas mais azulzinhas aqui, ó! Essa daqui não, né? Agora eu que tô com a mão no mouse aqui, galera, pra ajudar a Aninha! Ai, tô cansada de não ficar aqui! Ih, a Aninha já tá cansada, galera! Que isso? Ah, só pra relaxar! Tá relaxando! Ó, aqui, 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 ó! Azulzinha, mano! Não tem como não negar! Não tem como negar! A roupinha, ó! Tem que ser uma roupinha mais branquinha e tal! Então vamos escolher! Deixa eu ver, deixa eu ver! Ah, mas essa tá parecendo muito do Luca! Ah, é, ó! Essa aqui não, essa daqui não, né? Não! Não, ali não tem blusa de frio! Galera, é muito difícil, galera! Parece que é fácil, mas é difícil, né, filha? Aham, porque o Alberto escolheu essa roupa para ele? É, porque o Alberto é mais ou menos assim! Ah, a gente pode colocar, então, o shortinho! O shortinho igual do Alberto! Porque eles são pobrinhos juntos e tal! Eles vêm dos fundos do mar, né? A gente só coloca a camisa, o que você acha? Boa ideia! Então bora! Vamos escolher aqui a camisa, então, agora! Só falta a camisa, galera! Ó, essa daqui! Hum, não, né, filha? Uma estrela! Tinha que ser uma camisa normal, galera! Ó, pai, eu acho que essa daqui é a melhor! Ah, então pode ser! Agora só falta o cabelinho, filho! Cabelinho vai ter que ser com você! Tem que tirar tudo, tem que tirar... Vai ser fácil! Tem que tirar seus negócios! Pois esse nosso escrito aqui já tá... É, ó, ele tá igualzinho o Alberto, galera! Então só falta a Aninha, galera! Só falta a Aninha colocar o cabelo! Vamos lá, eu vou ajudar a Aninha, galera! Ó, a gente já tá trocado já! A Rigi já tá ali de cuequinha! Ih, esse cabelinho aí não! Eu acho que não, né? A gente já tá de cueca! Gil! Eu vou tampar! Giovana, vai colocar a roupa, Giovana! Eu vou tampar! Prontão, tampa pra mim! Caramba! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ih, ela entrou na frente do Luca, galera! Vamos lá, vamos escolher agora o cabelinho do Luca, galera! Hum... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu te ajudar, filhona! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ó, olha esse cabelinho aqui, ó! Tá muito parecido! Eu acho! Ó, esse cabelinho aqui, filho, ficou bem maneirinho, né? O que você achou? Ficou igual o Luca? Eu acho que sim! Hum... Eu acho que ficou também, só que o cabelo dele, ele é mais marronzinho! A gente podia ir lá no salão, depois do salão a gente já corre lá pra praia! O que você acha? Ah, tem um rostinho ainda! Rostinho! Tem um rostinho, eu vou colocar um rostinho muito top! Agora é com você, filho, rostinho! Eu já vou colocar aqueles que parecem de filme e tal, assim mesmo, ó! Aqui, ó! Meu rostinho! Já escolhe o seu rostinho logo! Tá parecendo aqueles bichinhos bizarros do... do... Pop-it! Que retardo! Não vai reação nada! Vai, vai, vai! Escolhe o rostinho! Bem bonitinho, bem bonitinho! Você acha que é igual o do Luca, galera! Esse daí? Ah, tá legal! Ficou legal! O que você achou? Não sei! Eu vou trocar, vou trocar! Coloca um bem maneiro! Ai, queria tudo esse daqui, ó! A gente vai ter que liberar esses rostinhos aí, galera! Olha só! O de sombra-lhe ação! Ó, esse daqui parece ser bem legal, ó! É! Né? É! O que você achou? Pode ser? Acho um boneiro! Então vamos lá pintar os nossos cabelos, que os nossos cabelos são marrons! Pai! Eu acho que eu encontrei uma bagalinha! Caramba, galera! Pai, eu acho que tem dois Alberto! Tem mesmo? Dois Albertinha aqui, galera! Igualzinho! E o menino! E tem um menininho de cadeira de roda, é o Gabriel, que é o seu fã, filha! Gabriel! Dá um beijão pra ele! Beijão! Vamos lá no salão pintar o cabelo de marrom! Vamos! E ir pra pra praia, galera! Porque, ó, tá de noite, a gente tem que esperar ficar de dia ainda pra gente ir pra pra praia, testar se a gente... Ó, não cai na água! Não cai na água! Quase que eu caí na água, galera! Pra testar se a gente vai virar monstro, galera! Será que a gente vai virar um monstro do lago? Monstro do mar? Marinho! Monstro marinho? Monstro marinho! Monstro do lago? Monstro do mar? Monstro da cachoeira? Vamos lá, vamos lá! Ih, só tem uma vaga! Só tem uma vaga! Ah, você que já tava aqui, galera! Eu achei que... Que vaga? Eu achei que era só eu que tava chegando, o menino já tava aqui! Ó, eu já vou escolher aqui já, ó! Chururu, uma cor mais negoçadinha, marronzinha! Deixa eu ver, deixa eu ver! Vai, vai, vai! Ai, pai! O que você achou? Eu não lembro! Levanta, levanta, mano! Ficou muito igualzinho! Opa, é porque eu tô achando aqui... Nossa, o seu ficou muito igual! O seu também! A gente pode fazer várias historinhas do Luca aqui! Vamos correr lá pra praia? Vamos! Eu vou nem esperar ficar de dia, galera! Eu já vou de noite mesmo! Mas não entra sem mim! Não entra sem mim! Você tá indo muito rápido! Eu tô animada! Quero virar o vosso marinho! Quer virar o vosso marinho? Ok, então vamos deixar o like falar até chegar lá! Vamos, vamos, vamos! Volta aqui, volta aqui! Vem comigo! Você sabe que eu corro mais devagar! Pode vir, likeinho! Pode! E aí, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só pica ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! É isso aí, galera! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! Estamos chegando aqui na praia pra fazer o teste, galera! Nós vamos esperar ficar de dia, mas pra vocês vai ser bem rapidinho, que eu vou cortar o vídeo, galera! Eu vou acelerar o vídeo, galera! Vocês vão ver o sol nascendo! Rapidão, quer ver? Chega aí, filha! Vamos mostrar pra eles o sol nascendo aqui de cima aqui! Fica bem bonito, tá? Aqui em cima aqui do morro aqui, ó! O papai tá subindo aqui, ó! Albertinho aqui, ó! Albertinho aqui, ó! Vamos subir aqui! Tô na nada! Sobe aí, você vai ver! Eu vou acelerar o vídeo rapidinho e vai aparecer o sol pra eles! Por aqui dá pra ver, ó! Aqui, ó! Fica em cima da montanha do meu ladinho aqui, ó! Aqui, aqui, ó! Alberto, meu ladinho! Que é o final! Vamos lá, porque... Cura pra cura! Fizere! Tô na trombeta! Silêncio, Bruno! Então vamos lá, galera! Rapidinho, o sol já tá chegando e a gente vai fazer o teste! Fica até o final do vídeo, galerinha! É isso aí, galera! É isso aí! O sol já nasceu e agora... O que vocês acharam, galerinha, do nascer do sol? Foi bem bonito? Foi! Olha que solzão bonito, filha! Depois você vai ver o vídeo e eu vou ver o vídeo! É isso aí, galera! Ficou muito top! Então, ó! Rura pra cura! Agora chegou a hora do teste final, galera! Se a gente pular dentro da água do mar, a gente vai virar monstro marinho? Monstro marinho! Será, filha? Eu acho que sim! Vem aqui do meu ladinho aqui que a gente vai pular agora! Meu Deus! Vai, vai, vai! No três, hein? Um, dois, três! Funcionou, funcionou, funcionou! Funcionou, funcionou! Olha aqui pra minha cara aqui! Cadê você? Cadê você? Cadê você? É? Olha aqui pra minha cara! Funcionou? Funcionou! Você tá verde! Você tá verde! Você tá roxo! Galera, funcionou! Galera, você que não ia funcionar! Eu tô muito feliz! Vamos andar debaixo d'água, Ana! Ô, pai, se a gente virar normal, se a gente pular na água, a gente vira monstro marinho... Se a gente sair da água, a gente fica normal, certo? Certo! A gente pode fazer o teste, o que você acha? Eu acho que é uma boa ideia! Chega aqui, chega aqui, chega aqui do meu ladinho aqui que a gente vai subir aqui nessa ilhazinha aqui, ó! Vamos lá, vamos lá! A gente vai subir e vamos ver se a gente vai ficar normal, hein? Vamos lá! No três! Um, dois, três! Bora! Meu Deus! Subi! Eu tô secando! Eu tô secando! Eu também! Caramba! Eu tô secando! Eu tô secando! Eu também, eu também! Caramba, caramba! Caramba! Eu voltei ao normal! Eu voltei! Funciona, filha! Vai! Você tá cor de pele! Eu tô, e você? Eu também! Nossa, deu certo, galera! Nossa, que top! Você tá cor de pele, você não tá assim, ó! Galera, que maneiro! Eu fiquei um pouco mais claro, né? Porque a gente entra no mar e hidrata a pele, aí o papai ficou um pouquinho mais claro. É porque o papai tava queimado de sol. Papai não, Alberto, né? Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Galerinha! Silêncio, Bruno! Galerinha, esse vídeo, esse filme é muito maneiro. Vocês já assistiram, galera? Eu indico vocês assistirem. É muito maneiro. Eu e a Aninha gostamos muito da filha. É. Por isso que a gente vai fazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, galerinha. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E já deixe o seu like. Um beijo, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau! Até a próxima! Até a próxima, galera! Tchau! Tchau!